Música No tempo de Machado de Assis, a gente elegante do Rio de Janeiro vinha à Rua do Ouvidor para ver e ser vista e saber as fofocas da corte. Das palavras do nosso maior escritor, a rua era uma gazeta viva. Tudo o que acontecia aqui repercutia no Brasil inteiro. O Rio daquela época, com seus fascinantes personagens, continua presente nos romances, contos e crônicas de Machado de Assis, 100 anos depois da morte dele. No primeiro programa desta série, convidamos você a viver conosco esse tempo de magia e encanto, pelo olhar oblíquo do Bruxo das Palavras. Música Eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu. Com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Ao longo de 69 anos de vida, Machado de Assis testemunhou as grandes mudanças do século XIX. Do lampião a gás para a eletricidade, da carroça de tração animal para o vapor. Mesmo a fotografia acabava de ser inventada. Ao lado dos grandes nomes da época, como Joaquim Nabuco e José de Alencar, presenciou os principais acontecimentos políticos que marcaram o nosso país. Houve sol e grande sol naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei que a regente sancionou. E todos saímos à rua. Sim, também eu saí à rua. Eu, o mais encolhido dos caramujos. Também eu entrei no préstito, em carruagem aberta. Se me fazem favor, hóspede de um gordo amigo ausente. Todos respiravam felicidade. Tudo era delírio. Nenhum tema escapou. Afina a pena do cronista. Venha, venha ao voto feminino. Eu desejo, não somente porque é ideia de publicistas notáveis, mas porque é um elemento estético nas eleições, onde não há estética. Quando eu li que este ano não pode haver carnaval na rua, fiquei mortalmente triste. É crença minha que no dia em que Deus Momo for de todo exilado deste mundo, o mundo acaba. Machado, obviamente, não era um homem politizado, no sentido de que ele dizia explicitamente de que lado ele estava nas crônicas ou na obra dele, ou pessoalmente até. Ele não era um homem de subir ao palco e fazer discurso, como o Joaquim Nabuco, um dos seus melhores amigos, viria a ser. Mas, por exemplo, quando eles fundam, quando o Joaquim Nabuco funda a sociedade abolicionista, em 1882, Machado está presente à sessão de inauguração, como ele mesmo conta numa carta posterior ao Nabuco. Ele era um monarquista, abolicionista, um homem até, de certa forma, elitista, mas que lutava da maneira que sabia lutar, em favor da abolição e da democracia. O país real, esse é bom, revela os melhores instintos. Mas o país oficial, esse é caricato e burlesco. Por ser mestiço, ou por ser mulato, ele foi cobrado nesses termos mesmo. E de não ter tido uma participação mais ativa no processo da abolição. O Machado se fechou muito em relação a essas questões. Então, a oposição talvez também se faça um pouco por aí. Uma cobrança do Machado, por conta da sua origem, não ter tido um papel mais claro em relação à campanha toda abolicionista. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. A grande parte da elite cultural e política do Império era composta de homens de cor. Inclusive, o Joaquim Nabuco, hoje em dia, poderia ser considerado vagamente afrodescendente. Era o caso de Rui Barbosa, era o caso de Olavo Bilac. Há uma espécie de cisma em cobrar de Machado de Assis, em estigmatizar Machado de Assis, como uma pessoa sofrida, vítima de preconceito de cor. Não era assim, não. Machado de Assis conseguiu... O preconceito de cor não impediu que ele ascendesse. Havia isso, sim, uma discriminação social, uma discriminação de classe brutal. Mas não era uma discriminação de cor no sentido em que o termo é colocado hoje em dia. Morro do Livramento, um lugar decadente e perigoso no centro do Rio. Aqui nasceu Joaquim Maria Machado de Assis em 1839. Era uma quinta que pertencia à Dona Maria José de Mendonça Barroso. Os pais do menino, Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis, eram agregados da família e moravam na chácara. Sabe-se muito pouco sobre a infância e a adolescência de Machado de Assis. Por exemplo, com quem o menino, nascido pobre, teria aprendido a ler e escrever numa época em que, mesmo entre as famílias mais ricas, a educação era um privilégio. O Machado foi o menino pobre. Não foi o menino marginal, mas foi o menino pobre. E não há o menor registro do seu tempo escolar. Ambos os pais dele eram alfabetizados, o que, naquela época, era uma coisa extraordinária. Para você ter uma ideia, foi publicado um censo encomendado por D. Pedro II. Foi publicado em 1876, iniciado em 1872, e o resultado desse censo revelou um índice de analfabetismo de mais de 84% da população brasileira. Então, ele ter pais alfabetizados que tinham assinatura do almanac Lemert, já significa que ele foi um menino que teve algum ambiente cultural em casa. O Machado vivia entre a casa dos pais e o sobrado da chácara Livramento, onde provavelmente também teve acesso a uma educação informal ali, da parte da família que era proprietária da chácara. Então, é uma infância marcada por algumas perdas, principalmente a da mãe, mas que também não era uma infância das mais modestas ou sofridas da época. Existia gente em condição muito pior na época. Mas já na infância, o Machado de Assis tinha a saúde um pouco precária, né? Provavelmente, quanto à epilepsia, que depois tanto faria Machado sofrer, provavelmente ela se manifestou na infância. Ele uma vez disse ter tido coisas esquisitas na infância dele, numa carta que ele escreve à Carolina, se referindo a alguns mal-estares que ele tinha. E dizem aos médicos que a epilepsia sempre se manifesta antes da maioridade, quer dizer, ou é na infância ou é na juventude. Mas a gente não tem, não sabe precisamente quando houve a primeira crise de epilepsia. Mas Machado era, além de epiléptico, ele era gago, ele tinha problemas de asma. No futuro, desenvolveria vários problemas relacionados à boca dele e aos olhos, né? A retinite, uma inflamação na retina, que seria, aliás, a razão, pelo menos alegada, para depois a internação dele em Friburgo, já aos 40 anos de idade. Então, ele achava que era um catálogo de doenças. Ele era sujeito a ter crises convulsivas, com desmaio, muitas vezes mordia a língua, o que era para ele, assim, uma coisa muito penosa. E ele era um homem melancólico, com uma tendência que hoje, talvez, a gente rotulasse como depressivo. De qualquer maneira, foram coisas, assim, que influenciaram na vida dele e também no trabalho literário dele. A esperança é própria das espécies fracas, como o homem e o gafanhoto. O burro distingue-se pela fortaleza sem par. Outro mistério para os biógrafos. Como e quando Machado de Assis teria aprendido a ler e escrever em francês, a ponto de virar tradutor antes dos 20 anos de idade. Ele teria frequentado um padeiro francês, que teria ensinado as primeiras noções de francês para o menino, inclusive a pronúncia, aparentemente a pronúncia dele era uma pronúncia adequada de francês. E ele teve também um padre, que ele menciona depois, um padre Sarmento, que também é mencionado como alguém que teria tido uma influência importante na formação cultural dele. Mônico Machado de Assis teve vários mestres, desde os primeiros, pai, mãe, madrasta, até esse padre Sarmento. Teve uma formação de autodidata. Basicamente, a partir disso, ele teve uma cultura que foi se sofisticando cada vez mais, a partir de livros tomados e emprestados em biblioteca, no liceu literário português, etc. A qual ele foi um grande frequentador. Especula-se de uma mulher chamada Madame Galot, que era senhora de um dono de uma padaria na região, que ela teria ensinado francês ao Machado, mas é pura especulação, não existe a menor comprovação, nem em documento, nem em testemunho a respeito disso. Mas mostra, sobretudo, que ele era um, desde jovem, alguém com vocação para as letras, para a leitura, para os estudos, e para o autodidatismo acima de tudo. Até que mais tarde, nós temos estudos dele, exercícios dele de grego e alemão, que ele fazia por conta própria. Ele aprendeu francês porque o pai dele, que era um negro forro, casou-se em segundas núpcias, porque a primeira esposa, que foi a mãe do tio Machado, era a Soriana, era uma bordadeira soriana. Morreu e ele se casou com uma moça que era cozinheira de um colégio. E fazia uns doces e mandava o tio Machado vender os doces. E numa dessas casas que ele foi vender, era uma família francesa, e que se encantaram com o tio Machado, e ensinaram-no a falar francês. E daí é que ele se iniciou na vida literária. Todas as portas se abriram desde cedo para o jovem gênio. Aos 15 anos, começa a carreira literária. A partir daí, até o final da vida, publica ensaios, crônicas, contos, e mesmo romances em capítulos, nos principais jornais do Rio de Janeiro. Como era comum na época, só depois as obras seriam reunidas em livros. Aos 17 anos, Machado já trabalhava na imprensa nacional e frequentava as altas rodas literárias. Tinha dois padrinhos de peso, o editor Paula Brito e o romancista Manuel Antônio de Almeida. Ali, na verdade, ele começa uma série de apadrinhamentos literários que ele vai passar ao longo da vida. Então, depois Almeida, ele conhece José de Alencar, que é uma espécie de guru do Machado e Assis na juventude, e que logo também se toma de carinho e de admiração pelo jovem Machado, e vários outros a partir dali. Aí, também naquela época, havia muito o hábito de formar sociedades, grupos literários. Então, Machado logo ingressa numa que o próprio Paula Brito funda, que é a sociedade petalógica, que é uma sociedade dedicada à mentira, é uma sociedade de humor, de brincadeiras, de textos irônicos, onde você já vê um pouquinho do Machado que depois se consagrará como romancista. E que poder de sedução tinha esse jovem Machado a ponto de conquistar um lugar ali com a intelectualidade da época? Eu acho que tinha as qualidades pessoais dele. Então, você lê relatos do Arthur de Azevedo e do Salvador de Mendonça, feitos posteriormente, mas falando do Machado jovem, como uma pessoa extremamente espirituosa, brincalhona, falante, que roubava o chapéu do colega de redação. E, além disso, além dessas qualidades pessoais, ele era um homem de letras extremamente ativo e versátil. Então, ele traduzia Lamartine e Vitor Hugo, ele produzia seus próprios poemas, depois ele começou a adaptar peças, a escrever as próprias peças, começou uma carreira como jornalista no Diário do Rio de Janeiro, trabalhando com Quintino Bocaiuva e logo ocupou uma posição de eminência na redação do diário, como cronista da vida política do Senado. Enfim, ele era um homem de muitas qualidades literárias e jornalísticas. Então, as pessoas admiravam ali aquela ambição e aquela carreira que já, em pouco tempo, já se mostrava assim, tão densa, intensa. A Rua do Ouvidor resume o Rio de Janeiro. Às certas horas do dia, pode a fúria celeste destruir a cidade. Se conservar a Rua do Ouvidor, conserva Noé, a família e o mais. Uma cidade é um corpo de pedra com um rosto. O rosto da cidade fluminense é esta rua. Rosto eloquente, que exprime todos os sentimentos e todas as ideias. E aqui é a famosa Rua do Ouvidor, imortalizada pelo Machado de Assis, né? E por todos os nossos escritores do século XIX, né? Porque, por incrível que pareça, por uma rua tão estreita, era a rua mais famosa do Brasil, não apenas da capital. Isso desde a corte, município neutro, capital federal, era a rua que era o footing absoluto da cidade, onde todos os grandes homens, os grandes elegantes, as belas mulheres, iam para ver e ser vistos. Quer dizer, o grande era o que é a Rua das Pedras de Búzios, no século XIX e início do século XX, em nível nacional. E qual a importância da cidade do Rio de Janeiro na obra do Machado de Assis? É muito grande, né? Até porque, como a história do Tolstói, né? Escrevendo sobre sua aldeia, você escreve sobre o mundo. Machado viu na aldeia dele o mundo. Então, ele é um homem que não escreve especificamente sobre a geografia do Rio de Janeiro, ou sobre os costumes da época. E, no entanto, estão todos ali, as geografias e os costumes da época. Então, na verdade, ele está usando a cidade dele para ler a natureza humana. Mas, ao nos mostrar a natureza humana tal como ele via, ele acaba nos mostrando uma cidade de uma forma muito mais profunda do que um mero escritor que descreva simplesmente as cenas em sua superfície. Os anos nada valem por si mesmos. A questão é saber aguentá-los, escová-los bem todos os dias para tirar a poeira da estrada, trazê-los lavados com água de higiene e sabão de filosofia. Machado de Assis mudava constantemente de endereço. Vivia em dificuldades financeiras até conseguir emprego no serviço público. Daí começou a ascensão social. Ele, como funcionário público, ele também foi galgando, pouco a pouco, uma carreira. Primeiro no Ministério da Agricultura, depois no Ministério da Aviação e Obras Públicas. Casado com Carolina desde 1869, ainda se mudou várias vezes, até encontrar o endereço definitivo 15 anos depois. O confortável sobrado da Rua do Cosme Velho, número 18. Como não teve filhos, Machado de Assis nomeou a sobrinha-neta de Carolina, Laura Leitão de Carvalho, como herdeira universal. Maria Tereza, de 73 anos, e Dona Ruth, de 95 anos, são as atuais responsáveis pelo espólio. A maior parte dos móveis e objetos do casal foi vendida para a Academia Brasileira de Letras. Um dos mistérios que ainda hoje intrigam os biógrafos de Machado de Assis é o real motivo por que Carolina teria vindo de Portugal para o Brasil. As duas únicas cartas que restaram de Machado de Assis para Carolina foram escritas oito meses antes do casamento, com a mesma data, 2 de março de 1869. São longos textos onde o escritor tenta consolar a namorada e estaria padecendo de uma grande tristeza. Nada melhor do que a versão da própria família. Por que Carolina veio para o Brasil? Ela veio para o Brasil devido a uma decepção amorosa. Ela estava começando a namorar um rapaz de pequena nobreza. E sendo ela plebeia, foi considerada... Persona não grata. Não poderia se relacionar com um rapaz de pequena nobreza. Carolina morava no Porto e veio ao Brasil morar com um irmão, que era um poeta, Faustino Novaes, que morava no Rio Comprido e era muito amigo de Machado de Assis, que fazia parte das mesmas sociedades literárias, escrevia nos mesmos jornais. E Machado logo estressou por aquela mulher muito culta e que tinha uma personalidade muito mais sólida e estável do que a do Machado e que colaboraria também intelectualmente com o Machado. Quando ela disse que ia se casar com o Machadinho, a família foi contra a família dela. Para casar com aquele negro, ela disse, não estou a pedir permissão porque eu já tenho 30 anos. E casou-se com ele e foram felicíssimos. Carolina chegava a dizer às amigas dela que esperava até que Machado morresse antes dela, porque sabia o quanto Machado ia sofrer sem ela. Isso amigas contaram a Machado depois e Machado conta a amigos em cartas. E quando ela morre em 1904, é um golpe para ele, é um trauma na vida dele e ele passa os últimos quatro anos de vida muito deprimido, o que só acentua os problemas dele de saúde, como as convulsões epilépticas. E sem a companhia dela e sem a companhia de filhos que ele queria ter, provavelmente não teve por uma questão também de saúde. E passa ali aqueles quatro anos praticamente querendo morrer. Porque ele chega a dizer, para mim a esta altura, a morte seria um livramento. Quer dizer, seria uma libertação. Ele já não aguenta mais viver sem Carolina. O tio Machado, à beira da sepultura, disse Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas nesta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que apesar de toda humana lida, fez nossa existência apeticida e num recanto pôs o mundo inteiro. E no próximo programa, vamos fazer um passeio pela grande obra do Bruxo das Palavras. A estreia no teatro e na poesia, o flerte com o público feminino, a revolução com Brascubas e o eterno mistério. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Legenda Adriana Zanotto